Olá pessoal, voltamos para o nosso canal original, Glória a Deus, depois de muita luta recuperamos. Eu imaginei que eu nunca mais fosse recuperar esse canal, ainda mais com mais de 11 mil inscritos e o Hacker fez a festa por aqui, né? Mas com muita glória a gente conseguiu ir de volta e estamos aqui. Hoje a gente tá com um convidado que veio de outro estado, veio do Rio de Janeiro, ele é rapper, cantor, escritório e palestrante. Se faltar alguma coisa, ele complementa. Sei que ele tem aí bastante, uma bagagem bem interessante pra gente, uma pela história de vida dele e outra por que ele se tornou no dia de hoje. Ele diz pra gente que é avô, mas vocês vão ver que não tem cara de quem é avô. E vamos ver um pouco a história dele, conhecer um pouco sobre ele. Ele trouxe os livros dele aqui, ó, que eu vou mostrar pra vocês. Acho que esse aqui que ele me contou que é uma história sobre um romance, que é bem interessante. Tem esse outro aqui que eu vou pedir pra ele explicar pra vocês um pouco sobre o que é. E também é onde vocês encontram, caso alguém tenha interesse de comprar, que eu sei que vocês gostam. Tanto que eu carregou um monte, né? E... É isso, gente. Espero que vocês gostem da entrevista de hoje. Tudo bom? Tudo bem. Tô muito feliz, cara, de participar aqui do Poli da Bernadette. Vim lá do Rio de Janeiro pra poder participar. Então foi meu motivo de muita honra poder estar aqui. Como foi sua chegada até aqui? Foi tranquilo. Vim de ônibus, vim dormindo. Eu costumo viajar de madrugada, realmente, porque eu entro dentro do ônibus e durmo. Boto o fone, durmo. Você viu que o metrô é pertinho até aqui, né? Sim, sim. Só que o frio que faz aqui não fala no Rio. Só o frio que, assim, eu não sou muito de frio. Gosto mais de tempo, mas a gente toma no inverno e não tem ponto de correr. O meu esposo falou assim, ah, você tinha que procurar uma sala onde fosse mais acessível. Eu falo, meu, a gente tá na rua da estação de trem. É, não. Aqui é o canal. Super tranquilo de chegar. Super tranquilo, né? E conta, antes da gente começar a falar da sua vida, sobre a sua história e tudo mais, explica pra o pessoal que tá assistindo sobre o seu livro. Esse aqui é O Bandido que Virou Artista, minha primeira publicação, né? Como ela já disse, eu sou rapper, escritor, palestrante, mas tive uma história conflituosa na minha infância e juventude. Meu nome é Sagate, Sagate B. Sou lá do Morro da Mangueira, no Rio de Janeiro. E hoje eu tenho 45 anos. Mas, infelizmente, na transição da infância pra adolescência, devido ao ciclo social que eu no ensino fui criado, acabei me envolvendo muito cedo na marginalidade. Fiquei durante muito tempo fazendo parte de uma facção criminosa e 12 anos privado da minha liberdade. Mas quando cheguei numa unidade prisional, encontrei uma escola, pra gente ter um contato íntimo com a educação, algo que não aconteceu na minha infância e adolescência, infelizmente, minha mente mudou, minha consciência expandiu, minha vida foi transformada. Encontrei um projeto social que levou arte e cultura através do hip hop. No intuito de me aproximar da música, me apaixonei pela literatura, ler, festou a diferença na minha vida. Hoje eu sou músico, escritor, palestrante. E escrevi esse livro contando essa história de superação, onde eu trago uma realidade que as pessoas pouco conhecem ou conhecem de uma forma distorcida. Então eu conto essa história mesmo antes da marginalização, o processo que se dá na mente do coração do acrônico de comunidade, até que ela venha de fato se tornar uma marginal, no caso eu. E eu conto o tempo que eu fiquei envolvido com o tráfico de drogas na comunidade, o tempo que eu fiquei privado da liberdade, 12 anos, mas dando ênfase nessa transformação que demonstra que nossa situação, por mais degradante que seja, que não pode ser revestida com força de vontade, determinação, principalmente através da arte, da cultura e a literatura tem um papel fundamental nesse sentido. O Bandido que Virou Artista, quem quiser conhecer, tem no site da Editora Cótia e também nas minhas redes sociais, principalmente no meu Instagram. Quem quiser só chamar lá no chat, vai com uma bela dedicatura e vai estar também me ajudando, porque hoje a gente vive da venda desses livros. Amor Substantil Feminino, minha segunda publicação, é um romance, meu primeiro romance, é um livro que trata de um romance homoafetivo, no caso entre duas mulheres, o Amor Lilu, contando a sua história, o Amor entre Lil e Luciana, e eu uso esse amor como pão de fundo para fazer emergir os preconceitos que permeiam a nossa sociedade, primeiramente homofobia, que é o mote do livro, mas também racismo, consciência de classe, intolerância religiosa, um romance que se passa dentro da comunidade do Rio de Janeiro, no caso a Mangueira, onde eu moro, está muito bonito, muito inspirador, tenho certeza que se eu vão gostar. Procura lá, arroba se htb escritor, entra em contato comigo, com envio para todo o Brasil. Isso aí, gente. Deixa eu te fazer uma pergunta. Eu sempre gosto de começar, desde a infância até, para quem está assistindo, conseguir entender mais ou menos a linha de tempo de cada convidado. Sim. Como que foi a sua infância ali? Bem, eu posso dizer que eu tive uma infância feliz, a minha infância não foi uma infância infeliz, mas, apesar de ter crescido num bairro isolado do subúrbio do Rio de Janeiro, eu sou cria da Baixada Fluminense em Queimados, no fundão da Baixada Fluminense mesmo. No bairro que eu cresci até hoje, não tem uma escola, as crianças têm que se locomover a grandes distâncias para que possam estudar, e, no meu caso, foi o que realmente a minha impossibilitou de investir no estudo, apesar de eu sempre me considerar uma criança muito inteligente. Todo mundo sempre falou para mim que eu era muito inteligente, com potencial grande, mas a dificuldade para estudar realmente impediu que eu pudesse lapidar minhas aptidões. E, com 14 anos, eu tive que parar de estudar para ir trabalhar, porque lá, nesse bairro, até hoje, as crianças têm um roteiro já pré-estabelecido, como um script de vida, assim, algo determinado. Os meninos saem da escola com 14, 15 anos, na sexta série, nem terminam o estudo fundamental para trabalhar na construção civil, e as meninas, da mesma forma, vão trabalhar em casa de família na Zona Sul. É algo cultural, onde as pessoas simplesmente não sonham, não criam perspectiva, não elaboram metas, objetivos, simplesmente todo mundo, não, deu a certa idade, ó, vamos trabalhar, e o pai fala, não, vou arrumar um emprego para você com um primo, um amigo, né, alguém que possa te ensinar uma profissão para você trabalhar. Isso até hoje. Até hoje. Eu não tenho um amigo de infância que tenha um diploma universitário, não tenho. Um sequer não tenho um amigo de infância que tenha um diploma universitário. E foi nesse ambiente que eu cresci, né, sem perspectiva, mas sempre muito indignado com isso, não aceitava isso para a minha vida. Mas, ao mesmo tempo, não tinha autoestima suficiente para entender que minhas aptidões poderiam me fazer furar essa bolha, me fazer ultrapassar essas barreiras. A baixa autoestima não me permitia sonhar, né, elaborar metas e objetivos e sonhos e perspectivas em cima do meu talento. Eu sempre escrevi música, desde pequeno eu fazia paródia das músicas famosas que eu ouvia, sempre gostei muito de escrever, mas não acreditava realmente nos meus sonhos. E acabei, dentro dessa revolta, dentro dessa não aceitação, desse script, desse roteiro, dessa realidade que estava sendo me imposta, acabei me envolvendo na marginalidade com 16, 17 anos. Com 16 para 17? Seu pai e sua mãe eram presentes na sua vida? Meu pai morreu tinha um ano, então minha mãe ficou viúva ali, muito nova, e teve que ir à luta, né? Foi trabalhar em casa de família e, às vezes, ficava a semana toda em determinados empregos. Ela trabalhava a semana toda e só vinha a final de semana, então minha avó ficava cuidando de mim, mas eram muitas crianças ali na família e tal. E são quantos irmãos? Eu sou, era só eu, a princípio, com 11 anos, minha mãe teve meu irmão mais novo, então somos dois. E aí com 11 anos? Quando você chegou a 11 anos, sua mãe teve? Teve meu irmão mais novo, que, inclusive, se formou, foi o primeiro diploma da família, se formou enfermeiro. Olha que lindo! É, e agora nós temos minha filha se formando advogada, então a gente tá, né? Assim, eu vejo... Lembrando ciclos? Não, é a evolução, acho que todo mundo devia se fazer esse questionamento acerca da sua própria família, né? De onde eu vim, do ponto que eu vim, olhar os meus antepassados, os meus ancestrais e olhar o presente, como tá o andamento dessa evolução. Meus avós chegaram no Rio de Janeiro com oito filhos, analfabetos, todos analfabetos, né? E hoje a gente tem um advogado na família, tem um enfermeiro, tem um escritor, ou então a gente tá caminhando devagarzinho, e isso me deixa muito orgulhoso. Eu imagino, domingo, eu comentei com o meu esposo, né? Que toda vez que eu vejo que eu, que tipo assim, que a profissão que eu escolhi, que é o direito, né? Ela é uma profissão onde tem muitas pessoas arrogantes, onde tem pessoas egóicas, e é uma disputa muito de quem tem a melhor roupa, quem tem o melhor carro, quem tem o melhor escritório, quem pega mais casas e tal. Além disso, também tem outras coisas que eu vim conquistando no longo do tempo, com muito trabalho, né? Eu falo meu marido que toda vez que eu percebo que a arrogância tá tomando conta de mim, eu volto lá pra onde eu nasci, eu olho a casa que eu morava, eu vou no bairro onde eu andava, pra eu me lembrar de onde eu saí, e não permitir que aquilo, que tipo assim, que o que eu vivo hoje, é fácil eu esquecer isso e mudar como pessoa, sabe? Então, o nome disso é consciência, né? Quando eu falo, eu falo pra pessoas que lá dentro a minha consciência se expandiu, é nesse sentido. É da gente conseguir identificar nossas falhas e tentar melhorar a partir do ponto que a gente se viu em determinadas situações. O maior medo é a arrogância, eu me tornar uma pessoa arrogante, por eu ter chego onde eu queria, e ao mesmo tempo eu entendo que quando você se torna uma pessoa arrogante, você perde aquilo que você tanto queria. Isso é bíblico, né? Proverbio, né? A humildade procede a honra, mas a arrogância procede a quer. Então, é certo de uma pessoa que ela se torna arrogante em determinado ponto, ela vai ser abatida porque é uma lei da vida, né? Exatamente. Com 16 anos você entrou no crime, qual foi o primeiro crime que você cometeu? Depois dessa pergunta, eu vou te dizer porque, quem está assistindo a gente, provavelmente você vai acompanhar depois, você vai ver que eles sempre querem saber o que crime cometeu, o que foi que fez, o que deixou de fazer, é impressionante, e é muitas perguntas. Se você entrar num corte lá no Instagram, você vai ver. O povo tem um fetiche, né? Tem, muito. Com essa vivência marginal, há de se entender, e hoje a gente usa essa plataforma de fato, eu uso o meu passado para poder incentivar outros jovens a ser do crime. É o que eu faço com medo. Mas eu uso isso falando do meu passado. Então, eu, que nem você me perguntou até antes, tu tem alguma questão que você não responde? Não, eu respondo sobre tudo. Então, eu respondo, como é que os caras da facção te deixaram sair do crime? É uma pergunta que me fazem demais. Qual a facção, sério? Com modo vermelho. Com modo vermelho. Com modo vermelho. Mas assim, até me envolvia com o tráfico ali, mas na época, como eu já disse, eu sempre fui um cara inteligente, então eu não queria me envolver no tráfico com um vapor, com um molheiro, ou ficar ali de bucha para poder ser preso com facilidade. Então, eu não queria ser boi de piranha para ninguém. Então, por mais que eu estivesse ali envolvido com os caras do tráfico, eu preferia ir na rua fazer um dinheiro rápido e voltar e ficar ali envolvido e tal. Então, eu comecei assim. Mas quando eu fui preso a primeira vez, que eu realmente não entendia como funcionava o sistema da facção, a ideologia e tal, que eu cheguei achando que na cadeia eu ia ter que tampar a porrada, ia ter que me defender de ser estuprado e tudo. Que eu vi que não era assim, que me apresentaram o estatuto da facção, eu via que ali dentro, independente que o Estado não respeitasse os meus direitos, mas através da facção criminosa, eu teria os meus direitos e a minha integridade física respeitada, eu acabei me faccionando de fato. Acabei deixando esse espírito faccioso entrar na minha vida e fiquei dois anos preso na minha primeira prisão. E quando eu saí, aí sim, eu saí faccionado, determinado a fazer parte da facção e aí fui me envolver no tráfico de drogas. Ah, tá. O seu primeiro crime foi furto. Você ficou dois anos, você saiu. Foi no tráfico. Sim. E como que foi o seu tempo no tráfico? Assim, o tráfico é, cara... Quem cantar no Rio de Janeiro não é muito fácil, né? Responsabilidade, sofrimento e medo, né? Medo acima de tudo, porque tu sabe que você vai perder a vida ali a qualquer momento, né? Eu mesmo tenho duas balas alojadas no meu corpo, passei por diversas situações de perder a vida. Acho que só vou morrer realmente, é porque Deus tinha um propósito na minha vida e eu tô buscando cumprir com esse propósito da melhor maneira possível. Então, fiquei só oito meses na rua e fui preso novamente, quebrei o condicional. Você saiu a primeira prisão, só você pegou quanto tempo? Peguei seis anos no 5-7 e fiquei dois, saí de condicional e fiquei oito meses na rua, fui preso novamente. E se o 5-7 é majorado? Sim. O 5-7 é majorado? Sim. Com a vítima lá, me apontando e tal, tudo, fui sentenciado, como primário peguei só seis anos, aí na segunda já respondi por tráfico e assalto. Os dois juntos? Respondi os dois juntos. Sentença de quanto? Aí fui sentenciado há oito anos, né? Três no tráfico e cinco no assalto e aí fiquei seis anos direto. Seis anos direto? Fiquei seis anos direto. Como foi esses seis anos lá dentro? Terríveis, né? Parecia que não ia acabar nunca. Quase enlouqueci. Inclusive eu falo isso no livro, eu conto todas essas histórias no livro, tá gente? O bandido que virou artista, quem quiser conhecer, me chama lá no Instagram, vai ser uma satisfação fazer uma bela dedicatória pra vocês, qualquer lugar do Brasil. E aí, cara, assim, foram... Eu pensei que eu não ia sair da cadeia, assim, psicologicamente foi bem pesado. Apesar de estar sob a estrutura da facção, né? Tá aí, assim, vinha uma condiçãozinha e tal. Nunca deixei de ter visita porque minha mãe... Minha mãe... Eu fiquei doze anos preso no total. Minha mãe me acompanha esses doze anos. Nunca deixou que eu ficasse um mês sem ter uma visita, sem levar minhas coisas, sem, né? Ter ali a manutenção do meu material higiênico, de tudo que eu precisava, minha mãe tava ali pra me apoiar. Então, eu acho que minha mãe foi uma peça fundamental pra que essa virada de chave pudesse acontecer na minha vida. Então, eu saí desse processo de seis anos na cadeia, até tentei mudar de vida e tal, mas tava tudo muito difícil. Conheci um cara na cadeia, na época, o Comando Vermelho era aliado do PCC. Então, eu vim pra São Paulo, através desse amigo do PCC que eu conheci na cadeia. Fiquei morando aqui durante dois anos, envolvido com crime, mas entrei no processo de depressão. Todos os meus amigos aqui em São Paulo eram envolvidos na marginalidade, não conhecia, não tinha relação com nenhuma pessoa idônea. Então, era um universo bem precário, o universo que eu vivia, assim, extremamente violento. E resolvi voltar pro Rio, pra tentar mudar de vida, mas, infelizmente, tava foragido. Não tinha coragem de me entregar, também. Queria sair do crime, mas não ia bater na porta da delegacia. Falei... Então, assim, me envolvi novamente lá, mas já fora da facção, e acabei sendo preso num assalto na Barra da Tijuca. E no momento que eu fui preso, que eu decidi que minha vida ia mudar a partir daquele dia, né? Eu... foi uma perseguição, eu acabei caindo de moto, eu tava baleado recentemente, tinha tomado três tiros. Então, esses três tiros quebrou meu braço, meu braço ainda não tinha cicatrizado totalmente, o osso ainda não tinha calcificado. Quando eu pulei da moto, numa tentativa desesperada de fugir do cerco da polícia, quebrei meu braço novamente. Então, fui preso com o braço quebrado, o policial me algemou pra trás. Foi uma dor, assim, que eu não tenho como descrever. Eu algemado pra trás com o braço fraturado. E naquele momento ali, eu sabia que era o auge do meu sofrimento, e era a hora de reverter esse quadro. Eu falei, eu não tinha coragem de me entregar, mas já que eu tô sendo preso, eu não morri, eu vou aproveitar o tempo que eu tiver que ficar aqui pra mudar de vida. O tempo que eu tiver que ficar preso pra mudar de vida, eu não sei quanto tempo. Pra mim, eu ia tirar muito mais cadeia, eu tirei quatro anos. Mas porque lá dentro eu comecei a trabalhar, comecei a me envolver em tudo que é projeto cultural, comecei a movimentar a cadeia artisticamente. A gente, lá dentro, eu montei um grupo de pagode, aprendi a tocar violão. Comecei a ganhar essa autoestima, a ter de estar nas minhas apetidões, no meu dono, no meu talento. E isso me ajudou, porque os diretores nas unidades que eu passava, já jogavam a responsabilidade de fazer esse movimento na minha mão. E isso foi me ajudando a vencer os benefícios. Isso foi na última cadeia sua? É, na última. Isso foi me ajudando a vencer os benefícios. E minha cadeia, que ao total somava tudo, 22 anos. Eu acabei ficando só quatro anos nessa última prisão e somou 12 anos de prisão. E no final de 2013, eu ganhei a liberdade. No final de 2013? É. A primeira vez que você entrou na cadeia foi em que ano? A primeira vez foi em 2001. Quando é a época que o negócio era... Comecinho de 2001. Pegando fogo. Sim, comecinho de 2001. Cara, 2001 e a última vez, 2013. É. Não, a última vez que eu fui preso foi em 2010. Saí no começo de 2014. Então, você saiu no começo de 2014. Mas aí, eu conto que eu fiquei quatro anos, porque eu cumpri todos os processos de semiaberta, saidinha, tornozeleira. É, só acaba quando você assinar. Até conquistar condicional e ganhar um adulto que zerou a minha pena. Que daí zerou tudo. Zerou tudo. Em 2016, eu ganhei o induto que zerou a minha pena. Em 2016? É. E você tinha quanto tempo pra assinar ainda? Ainda tinha uns três anos. Uns três anos? É, três, quatro anos por aí. Caramba. Olha, eu percebo que todo mundo que já ficou mais de uma vez preso é sempre a última cadeia que faz mudar. Que faz você ter uma visão diferente. Eu falo que é porque viver no pecado cansa. Não sei se você tem essa mesma opinião. Então, eu fui a terceira cadeia que fez eu mudar de vida. Porque senão, não sei se eu teria mudado ou não. Então, eu acho que também outros fatores também ajudaram. Mas se você observar, até pelas histórias que já passaram aqui, que foram bastante, quem já passou mais de uma vez é sempre na última, fala, não, vou mudar, vou sair dessa vida. Nesse meio período, você chegou a se envolver com alguém? Tipo, casar, alguma coisa do tipo? Casar... Lá dentro, no caso? Não, conheci pessoas que me visitaram, inclusive, acabei fazendo uma filha lá dentro que eu reconheci agora. Eu reconheci a paternidade dela tem agora uns meses. É uma história muito maluca que vocês vão encontrar no livro também, quem quiser conhecer, né? Mas você pode falar um pouco sobre... É, eu conheci uma menina, eu estava preso e ela foi me visitar e ela acabou engravidando, mas como eu ainda tinha um tempo de cadeia para tirar, ela falou, poxa, eu vou... Eu tenho uma pessoa lá fora também, então eu vou deixar essa pessoa sumir e... Como é que... É, e eu vou deixar essa pessoa sumir e como eu estava ali preso e realmente não tinha muito o que fazer, eu estava preso. Então, agora, né, a gente se reencontrou, eu não batei, daí eu conheci ela, eu estava preso, a gente conhecia pelo telefone, eu não sabia onde ela morava, eu só sabia o local, a cidade, onde ela morava, mas eu não sabia o bairro, eu não sabia nada, então não tinha como eu achar ela também. Esse coisinho era pelo telefone. Conheciam pelo telefone. Em 2006, eu vendia umas linhas de Slim lá, para os presídios lá no Rio de Janeiro. Eu já peguei, peguei muitas linhas de Slim. Lembra do Slim? Claro que eu lembro, como que não? Mano, eu comprava era folha, assim. Às vezes a gente ficava chateada que a gente comprava num dia, caia no outro dia, a gente tinha que ficar, cara, era mó louco. Não durava muito, não. Isso mesmo. Olha, eu estava lá, te peguei, me passei por todo esse processo. Hoje em dia, já estava assim, né? Com o WhatsApp aí, se comunicar, está muito. Eu não lembro, eu não lembro o presídio, mas é que era no Rio de Janeiro. Mas eu já namorei por carta, já namorei com uma interna de uma outra unidade, né? Já fiquei namorando mesmo, eu tenho todas as coisas. E eu falo isso, assim, para as pessoas, eu falo, gente, quem não tem essa experiência de namorar por carta, por mais que a gente tivesse preso ali, não sabe o quanto é gostoso, porque foi uma experiência gostosa namorar por carta. Foi uma boa experiência. Como que foi? Assim, a gente se conheceu através de um amigo que a esposa dele estava preso na outra unidade, eles foram presos na mesma situação, ele e a esposa, e a esposa dele tinha uma amiga lá que estava querendo se corresponder para alguém. Então, quando chegou a carta para ele lá, chegou com uma outra carta dentro. Aí, a esposa dele falou, pô, para ele, pô, acho um cara maneiro aí para se corresponder com a minha amiga. aí ele veio, pô, mano, minha esposa está atrás de um cara maneiro e o cara maneiro que eu conheço aqui é você. Segurei essa carta aí, eu lhe falei, pô, interessante, vou escrever uma carta para ela. A gente começou a se corresponder e a gente ficou uns, quase uns dois anos se correspondendo até que ela ganhou a liberdade e, né, ela seguiu com a vida dela também. Ah, não foi de bem? Não, não, não foi me ver. E vocês não continuaram com as cartas? Não, não. Ah, chegou na rua, né? Chegou na rua. E é isso também, eu acho que tudo tem o seu tempo, eu acho que foi isso e, assim... Você se apaixonou? Cara, eu não digo que eu me apaixonei, mas foi uma ótima companhia durante dois horas, assim, me relacionar com ela por carta, porque a gente se ajudava, se apoiava, contava, né, toda a visita, assim, como é que foi, o que estava acontecendo na rua, como que estava o processo e tal, assim, deixa mais leve, né, na verdade, tipo, deixa a cadeia mais leve. E, assim, tu sabe que tu tem uma pessoa que está na mesma situação que você, uma coisa é você se corresponder com alguém que está fora, ter uma visita de alguém que está fora, mas quando você se relaciona com alguém que está dentro, vocês estão vivendo a mesma realidade, eu acho que acaba, né, podendo se ajudar muito mais. Isso é verdade. Quando você saiu lá de vendo, assim, foi quando você decidiu não voltar mais, e aí você começou a fazer o que para sobreviver? Cara, assim, ler, ler, ler dentro da cadeia, nesses últimos quatro anos, foi os últimos quatro anos que eu tirei minha cadeia lendo, né, a princípio eu comecei lendo a Bíblia ali, a Bíblia é demais, estudei a Bíblia de fato que eu queria me converter, porque, para mim, a religião seria uma tábua de salvação, mas, depois de um tempo lendo a Bíblia, eu entendi que isso é um entendimento meu, né, que o Evangelho que é praticado hoje na nossa sociedade não condiz ao que realmente a Bíblia ensina, então, eu escolhi não ter religião, por mais que eu convivesse ali na célula dos Evangelhos, que foi o lugar que eu escolhi também para tirar minha cadeia, para eu poder me afastar daquele universo que eu vivia, então, li demais a Bíblia, estudei a Bécia e tal, e depois, quando chegou um projeto social lá, né, de música, que ensinava a tocar instrumentos, ensinava a cantar e tal, e que levou uma biblioteca também, que também, isso foi fundamental na minha vida, porque me deu uma autoestima, assim, quando eu entrei para aquele projeto e tal, que eu aprendi a tocar o violão, que eu pude colocar minhas letras em cima das melodias e tal, isso foi extraordinário, pude tocar violão com as pessoas sentadas, ouvindo as minhas músicas, curtindo o meu trabalho ali, por mais que fosse dentro da cadeia, foi, pô, se é aquilo, eu consigo cativar as pessoas com a minha música aqui, por que eu não vou conseguir lá fora? Isso foi autoestima, e entrei para dentro dessa biblioteca e comecei a ler, e comecei a entender melhor a sociedade através de experiências alheias, de visitar outras culturas, conhecer, né, outras realidades, né, outros universos, comecei a enxergar melhor a sociedade, e falei, não, pô, sou inteligente, tô de bobeira, jogando a minha vida fora, muitas das vezes pra botar dinheiro no bolso dos outros, traficando droga, né, fudendo com a vida de um monte de gente, desculpa o palavrão, mas, na realidade, a gente vende drogas, igual, possível determinar situações num ponto de droga que eu traficava ali, né, em Santos, aonde a gente vendia droga pra mulheres grávidas, crianças, porque era um ponto de crack, né, onde o que mais se vendia era crack, então vender crack pra mulher grávida é uma coisa que sempre, né, abalou muito a minha consciência, eu sabia que eu era um, um, uma, um, um dispositivo nessa engrenagem, por mais que você, muitas das vezes, o maldito quer lavar a mão lá, vem aqui, comprar quem quer, não, né, todos são responsáveis por essa degradação, a gente vê ali, muitas das vezes, como eu já vi, o cara motorista de ônibus chega ali a primeira vez uniformizado, bonitão e tal, e começar no processo, e daqui a pouco o cara vem mais, daqui a pouco a gente já vê que o cara não tá trabalhando, daqui a pouco a gente já vê a pessoa morando ali, né, naquela cracolândia que se forma ali, a gente viu todo o processo, a gente tá ali trabalhando, traficando, a gente vê todo o processo de degradação da vida de uma pessoa, e a gente tem que se colocar no papel de tá fazendo parte dessa engrena ali, isso sempre machucou muito, então, eu não entendi isso, né, que o que eu poderia ser muito mais do que aquilo ali, do que um traficante, do que um ladrão, do que tá servindo, né, nessa engrenaz social, aonde justifica, muitas das vezes, a violência estatal, principalmente dentro das comunidades, porque o preto hoje, que ele tá dentro da comunidade, com uma arma na cintura, portando um fuzil, principalmente lá no Rio de Janeiro, onde já temos uma, uma rotina de extrema violência, ele tá justificando as ações policiais, ele tá justificando, né, é, é, toda essa violência praticada pelo Estado, contra a população negra, contra a população pobre, sobretudo, nas comunidades carentes, então, eu entendi isso, e entender isso fez toda a diferença, eu falei, não, vou aprender a fazer alguma coisa aqui, pra quando eu chegar na rua, já chegar na rua, né, preparado, pra não depender do Estado pra nada, não depender, né, por mais que o Estado tenha a obrigação de fornecer ferramentas, pra que o indivíduo, em situação de marginalidade, pra que o indivíduo, em situação de, 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 privação de liberdade, possa se ressocializar, o Estado não vai fazer isso, não tá fazendo isso, nunca fez, e não vai fazer daqui pra diante, então, eu entendi isso, falei, não, é comigo mesmo, eu que tenho que, tanto que no meu livro, eu chamo esse processo de auto-ressocialização, né, não ressocialização, porque o Estado, não socializa, quanto mais ressocializa, porque a educação que eles dão na comunidade de hoje, não é uma educação que te socializa, é uma educação para te formar, para ser subserviente ao sistema, né, como eu já disse, lá na Baixada Fluminense em Queimados, o jovem vai ser operado da construção civil, os meninos, e as meninas vai ser doméstica, na casa de família, é isso que o sistema quer, então, quando eu entendi isso, eu falei, não, eu vou me preparar, e vou sair daqui a outra coisa, então, aprendi a cortar cabelo lá dentro, foi o que salvou minha vida, por isso, o meu nome é Sagate B Artístico, porque, eu deixei de ser Sagate, na comunidade, passei o Sagate Barbeiro, o que me trazia muito orgulho, quando, alguém na comunidade, pô, Sagate Barbeiro, Sagate Barbeiro, eu deixei de ser bandido, não era mais bandido, era o Sagate Barbeiro, então, eu sou barbeiro, saí da cadeia, já cortando, cortei cabelo na cadeia, durante dois anos, dois anos e meio, me preparei, cheguei na rua, fiz um curso, botei o meu espelho lá no posto, com uma cadeira de escritório, com seis meses, eu estava com o meu salão, montado, com a minha loja montada, e parei de cortar cabelo, para fazer arte, depois de cinco anos, que eu vi que a minha vida, já tinha mudado, eu falei, pô, agora eu vou sonhar, de fato, vou... Lá dentro, você já se preparou, para quando... porque a pessoa, que ela está em situação de liberdade, ela tem que, ela não pode deixar chegar aqui fora, para fazer esse processo de recuo, de sair do crime, ela tem que sair do crime lá dentro, porque se ela deixar, para fazer esse processo aqui fora, ela vai sair, com muitas necessidades, e essas necessidades, vão fazer com que ela, reincida no crime, então, eu entendi isso, porque, eu já vim de uma experiência, de duas saídas, de liberdade, e eu saí, no intuito de parar com o que, pô, estou machucado, principalmente, na minha segunda prisão, que eu fiquei seis anos, eu saí de lá, pô, machucado, caraca, seis anos, seis, Natal, seis anos, seis anos, de ponta a ponta, foi, pô, não dá para voltar para a cadeia, mas, e aí, cheguei, vou fazer o que da vida, não sei fazer nada, vou meter a mão de novo, e quando eu vim aqui para São Paulo, que eu vi que o crime aqui, era muito mais doce, do que o crime no Rio, pô, aqui, não preciso tocar tiro com a polícia aqui, né, pelo menos na época, que eu estava aqui, nos ambientes, onde eu circulei, falei, pô, mamão, vou botar esse dinheiro no bolso, mas, infelizmente, né, como eu já disse, minha consciência sempre, né, me cobrou muito, né, das minhas atitudes e tal, então, eu estava louco para sair, mas, né, havia quebrado uma condicional, fora a dívida da justiça, e voltei para o Rio, e aconteceu o que aconteceu, acabei sendo preso novamente, e foi algo positivo na minha vida, porque eu poderia hoje estar morto, ou ainda estar envolvido no crime, vivendo essa vida miserável, esse dinheiro que não rende, porque acaba que a gente olha para trás, não construiu nada, construiu muito mais, né, nesses dez anos que eu estou na rua, fora do crime, do que quase vinte, que eu fiquei na, e com dignidade, botando a cabeça no travesseiro, podendo estar tranquilo, dando atenção para minhas filhas, dando atenção para minha família. Tem uma parte que você falou, que eu fiquei curiosa, você falou que foi faccionada, né, ficou na facção ali durante o tempo, quando foi que você olhou e falou assim, ah, hoje eu não quero mais, mais fazer parte da facção, e acabou. Cara, eu acho que, assim, no momento que eu fui preso, pela última vez, eu falei, pô, eu acho que já deu, né, e, né, para as pessoas que têm essa curiosidade, eu não sei como funciona aqui em São Paulo, fui até convidado, a fazer parte da facção aqui, enquanto eu fiquei dois anos aqui, porque eu trabalhava com um membro da facção, com um irmão, mas eu não quis me vincular, porque realmente, o meu subconsciente já estava me impulsionando a largar essa vida, então eu não vou me enrolar mais do que eu já estava enrolado. então busquei evitar de me faccionar com a facção daqui, a gente só trabalhava junto e tal, sempre teve aquela relação de confiança, graças a Deus, nunca deixei a desejar em nenhum lugar que eu passei, por isso hoje, eu tenho condições de estar indo em qualquer lugar, botando a cara em qualquer lugar, e sem medo, porque realmente, nunca deixei na reta, e isso me ajudou a sair do crime, porque quando eu quis sair, eu fui na direção de quem eu deveria satisfação, eu escrevi uma carta para um amigo que estava lá na federal, ele me retornou, a ideia que ele me deu foi a seguinte, mano, pô, tu está tendo essa oportunidade, daqui a pouquinho tu vai estar na rua, está respondendo por crimes, entre aspas, leve, beleza, porque se eu tivesse essa opção também, de repente eu também ia manifestar o desejo de sair, vai tua luta aí, porque tal, o cara responde, então, né, desejo toda a felicidade do mundo, isso que eu escutei das pessoas que estavam no meu endor do crime, tá entendendo, por quê? Porque geralmente o cara quando manifesta o desejo de sair, porque ele comentou alguma falha, vacilou, deu mole, então, ele vai ser cobrado, aí, deixa esse falso paradigma, de que não se pode sair do crime, mas, se você for um cara responsa ali, que viveu o lado certo, da vida errada, quando diz o ditado, você vai manifestar o desejo de sair, ninguém vai te cobrar, porque as pessoas sabem que quando você vai sair, você não vai levar para frente, nada do que você sabe ali, nada que você observou, a melhor postura que você teve, quando você era, dentro, você vai ter fora, e é isso. Eu tenho uma frase minha, que às vezes, quando eu tenho algum problema, eu falo, eu saí do crime, mas eu não achei de ser criminosa, e se eu tivesse preso com alguém, eu não estaria hoje, que é a minha cara exposta, se eu estivesse devendo alguma coisa para alguém, a gente tem que saber como que a gente entra, e como que a gente sai. Exatamente, porque você, você deixa uma falha, como diz aqui em São Paulo, você ramela, e como que você vai, uma hora, a cobrança vem, é o ditado que diz, galinha de casa não se corre atrás, então, o cara que ele caga aqui, caga ali, como é que ele vai sair do crime depois, como é que o cara que, dá certa desmancada em determinado lugar, como é que ele vai montar um salão, e vai ser barbeiro, ele vai ficar ali todo dia, cortando o cabelo das pessoas, uma hora, alguém vai descobrir que ele está ali, e ele é preso a face, então, graças a Deus, estou 10 anos na rua, assim, nunca tive nenhum problema, dentro do crime e tal. Quando que surgiu a ideia sua, de fazer, de palestrar? Quando eu lancei o livro, quando eu lancei o livro, a princípio, eu, quando, eu resolvi manifestar, as minhas ideias, colocar minhas ideias para fora, para dar um recado à molecada, dar um exemplo, mostrar para a molecada, que tem outro caminho melhor, do que a marginalidade, eu montei um canal, na internet, chamado Crime Não Compensa, o canal no YouTube, tem até hoje, quem quiser, ver lá os vídeos, Rappers HB, O Crime Não Compensa, e eu comecei a postar vídeos, e, depois, falei, pô, eu escrevo bem, pô, vou dialogar com a molecada, através do rap, fui fazer rap, aí comecei a frequentar batalhas de MCs, aí eu falava minhas poesias, falava meu rap, mandava minha mensagem, muito algo autobiográfico, minhas músicas, minha poesia, contando a minha realidade, e tal, mostrando para a molecada, que realmente, o crime não compensa, mas dentro do salão, né, conversando com a molecada, contando essas histórias, as pessoas sempre falavam, cara, escreve um livro, tuas histórias, tu tem histórias sensacionais, eu falava, pô, cara, só estudei até a sexta série, não, mas tu é inteligente pra cacete, escreve um livro, tu vai conseguir escrever, e eu falei, pô, realmente, eu li bastante, entendo minimamente, como funciona a estrutura de um livro, eu li a beça, pô, não tenho, não vou ter dificuldade para escrever, realmente não, fui sentar para escrever um livro, foi só começar, assim, sentei, me apaixonei por escrever, hoje já tenho quatro livros escritos, dois publicados, a gente está no cronograma para poder lançar os outros dois livros, e é isso. Como que você fez a editora, se interessou? Então, eu demorei dois anos para achar uma editora, porque eu não queria publicar independente, botei na minha mãe e falei, não, meu trabalho é bom, eu vou achar alguém que invista nesse trabalho, poderia até juntar um dinheirinho, eu vou achar independente, eu falei, não, eu vou buscar essa dignidade, vou achar alguém que invista no meu trabalho, e fiquei batendo portos, batendo portos, batendo portos, o não está garantido, então a gente mandava uma mensagem, quando a pessoa se interessasse, a gente mandava o original, a pessoa lia ou não lia, não respondia, vamos para o outro, uma hora alguém vai se interessar, e eu conheci o Salvador Ney Cote, dono da editora Cote, um cara sensacional, lá de Curitiba, eu fui fazer uma live, teve uma reportagem sobre meus vídeos, O Crime Não Compensa, numa plataforma digital estrangeira, e alguém lá fora viu, brasileiros lá fora viram, me chamaram para fazer uma live, com uma comunidade lá da Holanda, e eu fui fazer essa live, e no final me perguntaram, você tem algum projeto, e eu falei, cara, eu estou com um livro na gaveta, que eu não consigo publicar, não consigo achar, aí essa pessoa falou, eu conheço um editor, que ele é muito gente boa, vou te passar o contato, e passou o contato, eu mandei uma mensagem para o cara, ele, não, manda o original, manda o original, o cara ali, eu se apaixonou, eu falei, cara, que trabalho sensacional, vamos publicar, eu falei, pô, agora sim, e publicamos, catar um livro muito bonito, deixa eu mostrar para vocês aqui, cara, com uma estética, eles botaram uma estética do rap, assim, cada capítulo, começa com uma estética diferente, assim, está um livro muito lindo, não sei se vocês vão conseguir ver, está muito bonito, assim, a estética dos tópicos e dos capítulos, bonito mesmo, ficou tudo muito lindo, aqui eu falo um pouquinho a respeito da facção, sei que vocês vão ficar curiosos, que vocês gostam desse tipo de coisa, quem quiser conhecer, eu escrevi um livro, não foi, ele não é capítulo, ele é narrado, sim, que é biografia, né, e eu não fiz por capítulo, eu não produzi com gráfico, eu fiz independente, mas ele é digital, e tem na Amazon, inclusive a Amazon até me pagou, esses dias, eu fiquei, Deus, que foi esse dinheiro, que eu vi de livro, nem estava sabendo, aí foi que eu descobri, que quando lê as páginas, você ganha dinheiro, sim, é igual música, deixa eu ler, só alguns capítulos aqui, para as pessoas entenderem, assim, o livro, como eu já disse, eu conto desde a minha infância, então, os capítulos são divididos aqui, o menino, a escola, o paraíso, que é o bairro onde eu cresci, fiz questão de falar, como as coisas funcionavam lá, porque isso faz parte da marginalização, a cocaína, a transição, o bandido, o roubo, a prisão parte 1, a cadeia, a facção, a sentença, a fuga, a loucura, a liberdade parte 1, e assim vai, a gente vai contando a história, a minha história de vida, a minha história de superação, aí quem quiser conhecer, só me chamar no chat lá, tem também no site da editora, a editora Cotter, você vai chegar aí na tua casa, no conforto, mas se quiser ajudar o pretinho também, porque a gente faz o engenheirinho, vende esses livros, a gente compra na barata da editora, e revende, pode acessar lá, eu vou deixar o link, para as pessoas poderem, quem tiver interesse, comprar, você vai dar algum desconto, se vir pela gente, e compra direto com você, ou você prefere para a editora? Não, comprando direto comigo, me ajuda, porque eu compro esse livro com a editora, e faço essa evenda, nas palestras, no show de rap que a gente vai fazer, às vezes na rua, quando estou em casa de bobeira, não tem nada para fazer, eu pego meu livro, e vou lá para a zona sul, vou lá para o Parque Lodge, inclusive dar uma salve, para os pessoal lá do Parque Lodge, você mesmo faz a venda ali? Conversando com as pessoas, a gente vende os livros e tal, e eu me amar, eu costumo dizer que eu saio para a rua, para conversar com as pessoas, e vender livro, é consequência dessas conversas, então eu trago a minha realidade, conto com a pessoa a minha história, a pessoa conta a história de vida dela, é muito interessante fazer, essa conexão com as pessoas aí na rua, vendendo livro, é sensacional. Sim, isso é verdade, esse que eu escrevi, eu vendo no meu site, porque eu tenho um site, eu vendo nele, quando eu faço alguma palestra, alguma coisa assim, que às vezes eu falo, eu palestro, eu entre palestrando na faculdade, eu palestro, tipo assim, eu escolho uma data do ano, e aí eu junto uma galera ali, e eu palestro, eu também vendo. Físico, eu recebi uma proposta, recentemente, para fazer, mas, é a mesma editora, que acabou editando ele para mim, fazendo a minha capa, mas ainda estou analisando ali, porque eu já prefiro mais ser independente, porque eu tenho medo de, medo não, na verdade eu acredito, que como a história alcance bastante gente, que a editora faça eu sair perdendo, eu acho que deve ser um recém, de alguma forma a gente perde, o escritor, ele ganha muito pouco, de porcentagem, com o trabalho pela editora, mas, por outro lado, a editora também já tem uma expertise de trabalho, eu estou chegando agora na literatura, então, eu creio que mais futuramente, eu posso até, já nasceu meu segundo livro, para esse editor, e o trabalho que eles fizeram, para o meu primeiro trabalho, para mim, ficou muito acima da minha expectativa, o livro estava um trabalho muito bonito, Ficou bom, você só escreveu, e eles fizeram, não é porque eu que estou na capa não, mas, Ficou linda a capa do livro, ficou mesmo, e hoje em dia, a galera gosta, gosta do digital, mas eles preferem o livro físico, o livro físico é uma outra experiência, outra experiência, o livro físico é sempre o mais procurado, então, hoje a gente, a gente faz um trabalho com o rap, procura visitar escolas e presídios, principalmente escolas, do entorno às comunidades, onde as crianças estão mais suscetíveis, está por esse caminho, como eu vi no meu passado, então a gente leva ali, a certeza absoluta, que só a educação tem o poder de transformar nossas vidas, só a educação pode estar dando, para essas crianças, uma perspectiva de futuro, e o direito de sonhar, eu vim sonhar, com 33 anos de idade, 35 anos de idade, dentro do presídio, porque, foi a partir do momento que eu comecei a ler, eu leio o primeiro livro com 30 anos, eu leio o primeiro livro com 30 anos, e eu acredito que, na minha concepção assim, através disso, eu consegui fazer coisas extraordinárias, como eu me orgulho muito, eu consegui montar uma peça de teatro, dentro da prisão, sem nunca ter ido ao teatro, escrevia a peça, dirigir, com o elenco ali, dos copos presos, e a gente fazia a apresentação, daquela peça para a família, eu conto no livro, que a gente montou um grupo de pagode, dentro da cadeia, que se chamava Ritmo de Liberdade, e ali os ensaios do grupo, eram um evento, os ensaios do grupo, eram um evento dentro da cadeia, onde todo mundo ia ali, para assistir, os caras cantavam, a gente chorava ali, parecia um Donato, um Birinite, ali parecia uma cachaça, todo mundo, era muito interessante, os ensaios do grupo, mas foi uma experiência, assim, eu falo, a cadeia foi terrível, realmente, na minha vida, mas eu vivi certas experiências, que eu guardo, com muito carinho, momentos, e essas coisas, que rolou ali, te deixou mais leve, eu amei, claro, eu estava construindo, uma nova personalidade, para a minha vida, essa personalidade, que eu vivo hoje, o cara saiu de dentro de mim, um roncur, saiu de dentro de mim, muito ódio, pelas coisas que eu passei, pelas covardias, que muitas vezes, a gente sofre, principalmente, na mão da polícia, e tal, por mais que, a gente, às vezes, estava no caminho errado, mas a lei, ia para ser executada, e, há uma extrapolação, desse direito, de exercer a lei, por parte, da polícia militar, no Rio de Janeiro, isso em todos os sentidos, então, essa revolta, muitas vezes, é prejudicial, porque a gente, leva ela, para o lado da violência, hoje, essa revolta, continua, mas eu canalizo ela, de uma forma útil, e isso, me deixa muito feliz, a partir dessa experiência, dentro da prisão, né, é, é, conseguir ali, trazer um pouco de leveza, para aquele ambiente, através da arte, da cultura, era o teatro, era a música, era a poesia, era a literatura, tentando, ter um canal, para injetar, aquilo que eu estava, absorvendo, nos outros, internos ali, e isso acabou lavando a minha alma, desse, desse âncor, desse ódio, dessa, dessa coisa maligna, e hoje, a revolta continua, porque a gente está vendo aí, que a sociedade, ela, cada dia, ela vai de maior, a pior, referente aos direitos, principalmente, do pobre, do favelado, sobretudo, do jovem negro, do jovem negro, da comunidade. E hoje, né, o que você, assim, olhando tudo o que aconteceu com você, tudo o que você passou, qual, tipo assim, qual a, a lição que você tirou disso? A lição de que o crime não compensa, eu acho que, essa é a lição, não compensa, não compensa, às vezes, a gente quer buscar um atalho, né, para satisfazer, as nossas frustrações, para satisfazer, principalmente, os nossos desejos, de consumo, né, nós vivemos, numa sociedade, capitalista, extremamente consumista, então, os comerciais, as músicas, né, o dia a dia, do cotidiano, exige você ter, né, exige você adquirir o poder, poder aquisitivo, e para o pobre, né, sobretudo, preto, como eu disse aqui, né, o dinheiro parece, que corre da mão dessas pessoas, então, às vezes, a gente quer fazer com que esse dinheiro venha, de maneira rápido e fácil, e eu digo que pode até ser rápido, mas não vai ser fácil, pode, você pode encontrar a morte, ou a cadeia, né, nessa trajetória, é quase que certo. Eu ia te fazer duas perguntas, para a gente finalizar, que é uma curiosidade mais minha, se você pudesse voltar no tempo, ali na sua, nos seus 16 anos, foi a idade que você cometeu o primeiro crime, o que você falaria para esse menino de 16 anos, se você pudesse encontrar ele hoje na sua frente, lá do passado, o que você falaria para ele? cara, eu acho que eu falaria para ele assim, cara, você é capaz de elaborar as ferramentas, para te fazer uma pessoa bem sucedida, você não depende do Estado, você não depende de ninguém, o Estado tem a obrigação de fornecer, mas não vai, infelizmente, a gente vive em uma sociedade, onde o Estado não está nem aí, para os jovens pobres, sobretudo negros, então, se a gente não procurar, ir atrás dessa informação, porque, né, informação é poder, conhecimento é poder, se a gente não ir atrás dessa informação, desse conhecimento, e desse poder, a gente não vai conseguir sair da merda, essa que é a realidade, então, se a informação não vem até nós, a gente vai até ela, e a leitura, mano, leia, leia, se prepare, o mundo está aí, a luta está aí, mas o soldado que se prepara, é quando você vai cortar uma árvore, com um facão, cego, você vai gastar o trigo de energia, do que se você perdesse, meia hora, amolando ele, então, eu acho que é isso, o nosso cérebro é esse facão, e a gente tem que amolar esse facão, para a gente poder, cair para dentro dessa realidade, da selva, que é a sociedade, a qual nós vivemos, e o que hoje, você espera para o futuro? Cara, o melhor, eu acho que eu já zerei o game, quando eu lancei meu livro, eu falei, não, zerei, acabou, zerei, só que agora, esse livro vai virar filme, está sendo elaborado um roteiro para ele, então, assim, tem coisas extraordinárias, para acontecer, mas, já zerei o game, para mim, eu já, entendeu, agradeço a Deus, se Deus me levasse hoje, eu ia satisfeitíssimo, vou deixar um legado, quando daqui a pouquinho, esse livro vai estar na mão do meu neto, eu já sou avô, 45 anos, eu já sou avô, então, daqui a pouquinho, meu neto vai ler minha história, eu não morro mais, nas escolas também, pode ser, eu não morro mais, eu consegui eternizar, a minha história, através desse livro, então, assim, hoje, eu penso que Deus, me proporcionar, eu estou muito feliz, e cumprir com esse propósito, está indo realmente, acho que amanhã, a gente está indo, através da ONG AI Free, deixa eu falar aqui, da ONG AI Free, para dar um alô, para o André de Senne, organizador da ONG AI Free, idealizador da ONG AI Free, que essa SIGA significa, Instituto para Formação e Socialização da Igreja Encarcerada, no qual eu faço parte, e, a gente vai estar na Fundação Casa Amanhã, em dois períodos, numa unidade na parte da manhã, na outra unidade na parte da tarde, e é isso, é isso como fazer, por mais que hoje, eu sou contratado para a palestra, mês que vem, estou indo no Sesc, Rio Grande do Sul, a gente já está começando, a ser reconhecido, no Brasil, já estamos começando a viajar, eu quero estar ali, dentro do presídio, inspirando esses jovens, dando esse exemplo, porque o exemplo vale mais, do que mil palavras, eu chegar lá com esse livro, chegar lá com a minha história, e não preciso falar nada, é só estar lá, eu posso ir lá, apertar a mão da molecada, e ir embora, está dado o recado, não preciso nem abrir a boca, que eles vão entender. Isso aí, então é isso gente, quero agradecer a você, por você ter vindo, ter dividido um pouco, da sua história com a gente, ter contado, do seu antes e do seu hoje, te desejo muito sucesso, no que você deseja, no que você planeja, que seu livro também, seja conhecido, quem sabe, não vire matéria em escola, que eu acho que deveria ter, esses dias eu vi o livro, dos Racionais, eu falei, caraca, que evolução, mostrar para a galera, como você tomar, péssimas escolhas, o que causa na sua vida, te desejo, que dê tudo certo, que você consiga publicar mais livros, que você cresça mais, nesse mundo de palestras, que eu acho que o pessoal, precisa muito disso, sabe, precisa muito conhecer um outro lado, o lado que pouca gente sabe. E desde já, eu te peço, você que assistiu, essa live até o final, né, é, e tem esse coração, entende que as pessoas erram, e se recuperam, se regeneram, se arrependem, e se tornam pessoas melhores, compartilha aí, esse vídeo, para que as pessoas possam conhecer, eu acho que até aqui, essa entrevista foi sensacional, escreveu muita coisa, e eu creio que, pessoas podem ser impactadas, através disso, e você pode ser uma ferramenta, para isso, compartilha aí, mande para os seus amigos, mande para alguém, que precisa ouvir, alguém que está envolvido, na marginalidade, alguém que está precisando, numa palavra de conforto, de superação, que eu creio que você, vai estar sendo, ferramenta, nesse processo, né, de, 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 melhoria, do ser humano, o ser humano, precisa se conscientizar, e a gente está aí, para melhorar a cada dia, por isso, que eu chamo todo mundo de criança, na minha rede social, eu falo, bom dia, criança, boa tarde, criança, tudo bem, criança, porque eu me considero uma criança, tudo bem, nós somos crianças, nós estamos aqui nesse mundo, para crescer, e aprender a cada dia, isso independe de idade, é isso aí, é isso aí, gente, até a próxima, eu vou deixar o link do livro, da ONG, tudo na descrição, para vocês acompanharem, não esquece de seguir ele, nas redes sociais, sagate de escritor, manda um alô lá, no chat lá, vou estar respondendo, todo mundo, com muito carinho, para mim, isso aí, é a maior satisfação, então é isso, gente, até a próxima, Tchau,